Oi gente, bom dia. Short de fé. 15. Eu profetizo na sua vida já duas bênçãos por mês. Duas. Talvez você estivesse esperando uma nesse mês de outubro, que venha dobrado. Estou falando de 15 em 15 dias. Algo. Muito bom para vocês. Amém? Em nome de Jesus. Pode ser em relação à sua saúde, uma nova atividade física duas vezes por mês, lazer duas vezes por mês, algum curso, duas vezes por mês, viagem duas vezes por mês, financeiro, dinheiro que entra duas vezes por mês, vendas, não sei. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo. Esse de 15 em 15 dias, alguma coisa, um tratamento médico, tratamento, não sei. Amém? Alguém que você não via mais, que você passe a ver essa pessoa duas vezes por mês, que você passe a se amar duas vezes por mês, através de algum cuidado que você vai ter consigo mesmo, que por enquanto está fechado. Amém? Vamos lá, em 2 Pedro 1, 17. Por quanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória. Quando da magnífica glória, lhe foi dirigida a seguinte voz. Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, aqui ele fala do profeta. E eu como profeta aqui, me atrevendo a isso, lancei essa palavra de amor sobre você, de luz, porque ele fala assim, está pura escuridão na sua vida, está pura escuridão. Então, às vezes não em relação a que está um ambiente ruim, sabe, cheio de dificuldades, não isso. Pode ser que a sua vida seja boa, mas pode estar escura em relação a alguma área específica ou algum propósito que Deus quer cumprir, mas está lacrado, está fechado, está escuro, né. Ou pode estar mesmo cheio de dificuldades. E aqui ele fala, tem que esperar que o dia amanheça, que a estrela da alva, né, apareça em vossos corações. A primeira coisa, ilumina o teu coração, em volta está pura escuridão, mas se o seu coração estiver iluminado, Deus se agrada. Deus se agrada. A primeira vez deu errado, a segunda vez vai dar certo, que Deus já disse, já confirmou através de mim, que vai dar certo, pela manhã vai dar certo. É um sim de Deus para você. E não vai ficar escuro para sempre. Ontem eu lancei um vídeo aí para vocês, falando sobre algo que não é nem para você ficar espiando, que Deus escolheu para você, entendeu? Ele escolheu. O milagre que Ele quer fazer na sua vida. Nem sempre você vai receber um milagre que, ai, que eu pedi. Eu quis, eu, ó. A gente recebe esse tipo de coisa, de Deus. Mas também recebemos muitas coisas, se você sondar a sua vida, que você nem pediu. Porque você nem sabia que aquilo existia, entendeu? Vamos falar de uma tecnologia, por exemplo. Ai, lançaram algo que seria excelente para o seu tratamento, que seria excelente para otimizar a sua vida, limpeza da sua casa, não sei. Alguma coisa que seria excelente para você, né? Ou um spa, que abrir um lugar que seria excelente para você ter um descanso, melhorar. E você não conhece desse lugar, você não sabe. Mas de alguma forma, esse lugar, essa pessoa, esse especialista, Isso, essa coisa, mesmo que inanimada, Deus traz e torna vivo na sua vida. Adentra na sua vida. A sua esposa, enfim, adentra na sua vida. A futura mãe dos seus filhos, o futuro pai dos seus filhos, o seu futuro companheiro, amigos que trarão luz à sua vida. E você nem sabe que eles existem, e eles nem sabem ainda que você existe. Entende? Deus traz os bons livros, Deus traz, eu não sei, uma nova dieta para você, uma nova oportunidade, os clientes, uma viagem para um lugar, eu falo, nossa, nem sabia que esse lugar existia, eu estava sonhando ir para outro lugar, que é bem inferior, que seria muito mais barato para mim ir para esse lugar, mas Deus me deu algo muito melhor. Talvez você está batendo a cabeça com um homem, com uma mulher, e Deus tem algo muito melhor para você. Talvez você está batendo a cabeça num trabalho, num emprego, com pessoas que não te valorizam, amigos, não sei, e Deus tem outra família, tem outros amigos, tem outros lugares para você. Jesus fala disso, Jesus fala que o profeta não é reconhecido no seu lugar, só fora. Então, o que diz essa palavra, eu já até fechei, sem querer, é, que nesse momento que você assiste esse vídeo, é como se você estivesse num monte, porque você não precisa subir em nenhum lugar, não, se você quiser, vá, mas não precisa, você espiritualmente sobe quando você clama em oração. Agora eu estou no alto, né? Eu estou vislumbrando a graça, aquilo que Deus pode fazer por mim. Só que quando você fizer o seu pedido, sempre diga no final, faça em mim a vossa vontade. E pode ser que você esteja pedindo errado, pode ser que você esteja pedindo o trabalho errado, o marido, a esposa errado, pode ser que você esteja pedindo o lugar errado para ir, enfim, então sempre fala, faça em mim, porque ele sabe, onde que vai dar o seu relacionamento com essa pessoa, nesse lugar, nesse trabalho, entende? Então sempre peça, Senhor, faça em mim a vossa vontade, faça aquilo que vai trazer paz, porque ali fala de honra, fala de glória. Glória para quem? Para você. Mas não é só glória para me glorificar e ficar ali uma estrela abafada, mas uma estrela que vai iluminar outras pessoas, que vai edificar, que vai ajudar. Entende? Que a partir do momento que o seu milagre acontece, você testemunha, não só testemunha, mas você ajuda, você pega esse milagre para ser fonte de ajuda para os outros. Aí já não é algo egoísta. Aí você se torna aquele que é curado e volta dos dez para agradecer. Entende? Porque um testemunho, ele não pode ser só só por vaidade, né? Que Deus sonda isso também. tem que usar aquilo que Deus te deu de alguma forma para edificar a vida das pessoas. Tanto espiritualmente como materialmente, e isso é bíblico. Né? Eu não sei se é Tiago que diz, né? Vem uma pessoa até você e você edifica ela, mas ela está precisando de pão. Então você edifica e dá o pão. ou dá a forma como ela vai conseguir aquele pão. Amém. Tchau. Eu oro para que você consiga a farinha para o pão, a máquina para o pão e os clientes para comprarem o seu pão. Tchau. Que Deus abençoe e prospere você. Até, mãe. Tchau.